Tão por aqui, tá, ô, Croiss? Escalo preto aqui, ó. Tô na viatura agora, Croiss. Demorou? Pega essa viatura então, hein, mano. Ô, mas cuidado, a gente já praia, tá, Croiss? Tudo pra onde ali, mano? Tudo pra onde ali, mano? Tá aqui já? O que tá agora, Croiss? Vai. Viatura saindo, viatura saiu. Tá os três dentro da viatura. Viatura saindo, viatura saindo. Quebrou já, quebrou. Tá quebrando, vai quebrando. Dois, mataram dois já. Vai, melhor. Entraram no P2. Vai comigo, até vai ali. Vai lá, velho, mano. Vai lá, velho, mano. Tu tá tomantido de onde? Tem polícia na ADP. Ó, tem um PM na ADP. Eu tô no teste com ele, tá ligado? Boa. Tem mais um dentro da ADP. Cara, ele tancou muito, mano. É, você, você. Eu tô atrás de você, Croiss. Demorou? Pega essa viatura então, hein, mano. Ô, mas cuidado, deixa a praia, tá, Croiss. Tu tá indo pra onde ali, mano? Tu tá indo pra onde ali, mano? Vai entrar agora, Croiss. Vai. Viatura saindo, viatura saiu. Tá os três dentro da viatura, tá os três. Viatura saindo, viatura saindo. Quebrou já, quebrou. Vai quebrou, vai quebrou. Dois, mataram dois já. Família, entraram no P2. Entraram no P2, família. Calma, preto que sou eu. Mataram dois, eu tenho mais um na viatura. Só mais um na viatura. Mataram, bateu, só mais um. Morreu, morreu, morreu. Morreu, 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 morreu.